Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião de estudos do Centro Espírita Friburguense. Hoje com a Valéria para fazer a palestra da noite, os estudos, que sempre são muito interessantes. Sempre nos levam a refletir, a aprender, como eu falo para vocês. Nós temos que prestar atenção, analisar. Devemos ter os livros, as obras básicas, que são sempre estudadas aqui. E durante as palestras a gente está bem concentrado, bem atento para assimilar, para questionar, ainda que não verbalmente aqui, mas questionar mentalmente. A gente se exercitar em ouvir e ver se é isso mesmo. Concorda ou não concorda com isso mesmo. O único lugar que vocês têm que ir concordar com tudo são nas igrejas. Nos Centros Espíritas, nunca. Os princípios do Espiritismo não são imposições, são proposições, são propostas para serem pensadas, analisadas e aceitas ou não aceitas. O Espiritismo é uma doutrina de libertação, pelo esclarecimento, pelo convencimento através da razão, da inteligência. Eu agora, antes de sair de casa, estava na televisão lá, passando os canais e tal, e estava vendo quantos cultos, quantas apresentações religiosas. Mas todas essas que eu estou falando para vocês, todas enlatadas, é aquilo e não tem discussão. São aqueles moços que estão falando e é isso aí. Você tem que aceitar e aquilo ali é a religião. A doutrina espírita é totalmente diferente disso tudo. São explicações, são informações trazidas por Espíritos superiores. Por que a gente diz que são superiores? Porque são informações sensatas, boas, honradas, que exortam e promovem sempre a paz social, o desenvolvimento de cada um em todos os setores. Então, por isso, é coisa boa. E se é coisa boa, vem de Espírito bom, vem de Espírito superior. Como em todas as igrejas, onde tem coisas boas, são informações de Espíritos superiores. Então, a doutrina espírita tem essa característica de ser acessível a qualquer pessoa. Não precisa ser doutor em nada para entender o Espiritismo. Ao contrário, tem muita gente doutorada em muita coisa que acaba se se orgulhando tanto daquilo que é que se atropela. Acaba tendo dificuldade de entender as coisas. Então, nós temos que ter bom senso. Nós temos que ter sensatez e raciocínio. É isso que pede a doutrina espírita. E é isso que nós aqui no Centro Espírita Friburguense exortamos muito a todos que vêm aqui e frequentam aqui. Raciocinem, pensem. Vocês não vêm aqui para ouvir e ir embora do mesmo jeito. Vocês vêm aqui para ouvir, pensar, entender, estudar, pegar as obras básicas, não sair por aí lendo qualquer coisa. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, que são os cinco livros básicos da doutrina espírita. Analisem e vocês vão ver como isso tem conteúdo, como isso ajuda, como isso nos dá segurança, como isso nos dá convicção, firmeza. E é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. E sair para a vida, viver lá fora, normal, como qualquer pessoa, normal. Ser alegre, passear, brincar, se distrair, trabalhar, fazer tudo que normalmente o ser humano pode fazer e deve fazer. Então nós vamos iniciar os estudos da noite com essas preliminares, que a gente fique atento para toda reunião, a gente aprender um pouquinho. Mesmo que o tema seja um tema que vocês já ouviram falar muitas vezes, mas é uma oportunidade nova, num momento novo, da gente estar lá para outros detalhes que a gente não tinha percebido. Vamos fazer a nossa prece para a Valéria iniciar os estudos, então. Deus nosso Pai, mais uma vez, aqui estamos reunidos em teu nome, contando com a presença dos nossos mentores, dos bons espíritos, dos bons amigos, dos nossos espíritos protetores, que neste momento, aproveitando esta oportunidade em que estamos reunidos para o bem, estamos reunidos em favor do nosso conhecimento maior, dos nossos esclarecimentos, nós agradecemos esta oportunidade e pedimos que os bons espíritos continuem conosco, nos estimulando, nos intuindo, para que todos nós possamos aprender o máximo possível deste nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos, vamos dar início à nossa reunião, aproveitando mais uma oportunidade que a gente tem, e é tão bom quando a gente pode se reunir para estudar doutrina espírita, porque, como disse o José Manuel, a gente se esclarece, a gente realmente tem esses esclarecimentos assim ao nosso alcance e fazem muita diferença na nossa vida esses esclarecimentos. E hoje eu escolhi para a gente refletir, para a gente estudar aqui juntos, sobre a vida espírita, porque a gente sempre fala aqui nas nossas palestras, aqui no centro, a gente sempre ouve, ah, porque a vida real, a vida verdadeira, é a do espírito, não a material. Nós estamos aqui de passagem. Mas o que é realmente, o que acontece quando nós estamos no plano espiritual? O que vem a ser essa vida espírita? O que a gente faz quando a gente não está aqui na matéria? E aí, a gente, a partir aqui da questão 223 do livro dos espíritos, nós vamos estudar um item aqui que fala da vida espírita e que começa aqui sobre os espíritos errantes, né? O que que vem a ser esses espíritos errantes? Então a gente vai estudar aqui. Então na questão 223, Kardec perguntou o seguinte, a alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Ou seja, após a morte? E a resposta dos espíritos? Às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. E aqui a gente atenta, né? Às vezes, imediatamente. Em que situação, por exemplo, isso acontece? De um reencar... Do espírito desencarnar e encarnar, reencarnar imediatamente. Por exemplo, um espírito que seja muito endurecido, muito resistente, refratário mesmo ao entendimento das leis de Deus. Um criminoso, um espírito realmente muito endurecido, que tem dificuldades em praticar o bem, em entender o amor ao próximo. Esse espírito, ele reencarna imediatamente. É claro que esse imediatamente tem que ter aquele período de gestação. Não é uma pessoa morre aqui, tá nascendo uma criança, vai lá e encarna. Não, não é assim. Tem que haver aqueles nove meses de gestação e o espírito vai se ligando pouco a pouco àquele corpo ali que está sendo gestado. Mas por quê? Porque o espírito, esse espírito que é muito endurecido, ele precisa do contato com a matéria. E para ele passar esse período entre uma encarnação e outra que a gente chama de erraticidade, não traria nenhum benefício. Porque ele é tão resistente, ele é tão endurecido, ele é tão mal, que ele não teria nenhum proveito em esperar uma outra encarnação nesse período aí da erraticidade. Então, esse espírito, ele imediatamente, ele reencarna. Porque é preciso para ele o contato com o corpo, o contato com a matéria, por ele ser resistente. E, ao contrário, a gente vê aqui no outro extremo, a gente vê aqui que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. Os espíritos superiores que já atingiram um grau de perfeição também não necessitam desse período, não necessitam esperar uma próxima encarnação para estar no corpo. Eles reencarnam imediatamente. Então, em planos superiores, os espíritos desencarnam, deixam o corpo e imediatamente já vão aí uma outra, uma nova encarnação. Então, nós temos esses dois extremos. Então, a gente vê, daí a gente conclui que a erraticidade que é esse período que entra em uma encarnação e outra, ela é necessária para o espírito, para ele trabalhar, para ele fazer as suas escolhas, como a gente vai ver aqui na sequência. Na 224, o que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante que aspira a um novo destino e o espera. Qual poderá ser a duração desses intervalos? Quanto é que dura isso, esse período que o espírito vai passar aí no plano espiritual? De algumas horas a alguns milhares de séculos. E a gente ouve isso aqui, mas como milhares de séculos o espírito pode passar antes de reencarnar novamente? Pode. Mas nós temos que nos lembrar que o tempo ele é relativo. Esse tempo que nós conhecemos é o tempo da Terra. Na espiritualidade, os espíritos dizem, um século, uma vida de vocês, uma existência, não é nada perante o infinito. Então, milhares de séculos a gente se apavora nossa, mas o espírito demora tanto, só que nós estamos contabilizando pelo nosso tempo, pela nossa medição, mas o tempo para o espírito que é eterno não é nada. Então, ele pode realmente prolongar muito o seu período no plano espiritual. De resto, não existe propriamente falando limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas nunca é perpétuo. o espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. Então, o espírito, ele não pode ficar perpetuamente no plano espiritual. Nós necessitamos da encarnação, nós necessitamos estar aqui habitando um corpo material, porque isso, nessa oportunidade, nessa encarnação, é que nós vamos conviver com os nossos afetos, com os nossos desafetos, e isso é muito fácil da gente observar, porque a gente vive com isso. A gente convive com esses afetos e com esses desafetos o tempo todo, dentro da nossa própria casa. Nós temos as dificuldades de relação com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, no local de trabalho, nós temos as nossas diferenças, mas é nessa oportunidade que nós vamos nos aperfeiçoando. Então, para nós, que somos espíritos ainda inferiores, a encarnação, ela é necessária. Mas esse estado lá, porque senão, a gente ia querer ficar sempre no plano espiritual, porque lá, a gente está, na maioria das vezes, ou muitas vezes, entre amigos, entre pessoas queridas, mas a gente precisa vir provar tudo o que a gente aprende, porque senão, a gente ia querer ficar lá. E aí, eu costumo ainda falar que nascer é mais difícil do que morrer, porque a morte é difícil, claro, devido ao nosso apego, devido a, realmente, a materialidade que pesa, mas nascer também não é nada fácil não, porque quando a gente vem para o plano espiritual, nós temos todo um planejamento, nós temos todas, temos uma gama de escolhas, e a gente não sabe se a gente vai conseguir ou não, se a gente vai se beneficiar naquele convívio, se nós vamos conseguir lidar com aquele inimigo que é convidado a viver entre nós, então, nascer também não é muito fácil não, né, a morte depende do nosso trabalho, da nossa desmaterialização, do nosso desapego com a matéria, mas nascer também não é nada fácil não, porque o espírito vem com toda aquela gama do seu passado, vem entre aqueles ali, naquele núcleo familiar que nós sabemos o quanto é difícil para nós, essa relação que raramente é harmoniosa, totalmente harmoniosa, nós temos as nossas diferenças e exatamente no lugar certo com as pessoas certas, né, é para isso. Essa duração está subordinada à vontade do espírito, ou pode-lhe ser imposta como expiação. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito a não ser no estado de espírito. Então, aqui a gente já vai vendo, nós não vamos desencarnar e vamos ir para o céu uma coisa, tudo aquela coisa de tranquilidade, ficar tocando harpa. Não! Nós vamos continuar na nossa atividade como espíritos. Né? Aquela expressão que a gente ouve muito, ah, morreu, descansou. Não descansou nada. A atividade para o espírito, ela continua. O trabalho, é claro, esse trabalho mais grosseiro e pesado, a gente tem que exercitar quando nós estamos aqui na matéria, através do nosso corpo que é o instrumento do espírito. Mas a nossa atividade como espíritos, o nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral, ele continua na espiritualidade. Ele não termina. Não tem nada de morrer ou descansou, não. Ele passou por aquela fase, é claro que depois da morte o espírito vai sim ser tratado, ele vai ser, vai aos pouquinhos recobrando a consciência. Claro que não é assim, só espíritos superiores que já desencarnam e já vem da notícia como a gente tem, acho que é no céu inferno uma comunicação, não sei, agora não estou lembrada assim o nome de quem foi, mas ele pediu realmente, mas já era um espírito superior que quando ele morresse, ele fosse evocado e foi exatamente o que aconteceu. O corpo ainda estava sendo velado e no centro aquele espírito já estava lá dando comunicação. Aí a gente vê o desapego daquele espírito com a matéria, mas já era um espírito elevado, já era um espírito superior. A maioria de nós, espíritos ainda muito inferiores, muito apegados, não tem essa facilidade de não. O espírito passa por aquele momento de perturbação após a morte, mas depois, aos poucos, dependendo da sua força de vontade, do seu interesse, ele vai continuar o seu estudo. Hoje mesmo aqui, nós estamos aqui encarnados, mas há muitos irmãos aqui essa noite desencarnados, que também estão aproveitando essa oportunidade de estudo, porque se interessam por isso, continuam nas suas atividades. a gente não morre, não há, e a doutrina espírita explica bem isso, nem um céu, nem um inferno, um lugar determinado para onde o espírito vai, não. O céu e o inferno são estados de consciência, porque uma pessoa que desencarna bem, que cumpriu o seu papel aqui, quando aqui estava, e que desencarna, ele vai desencarnar numa situação tranquila, então ele pode definir isso como um céu, significando paz, significando tranquilidade. agora um espírito que desencarna numa situação difícil, que já estava aqui envolvido na terra, com coisas, situações muito complicadas, ele vai desencarnar, ele vai definir a situação dele como um inferno, eu vivo no inferno, mas não há um lugar determinado e circunscrito. A situação de cada espírito, ela depende da atual, por isso que o presente é muito importante. A nossa condição de amanhã como espírito depende do que nós estamos fazendo aqui hoje, encarnados na matéria. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, na erraticidade nós temos uma variedade de espíritos de diferentes graus, de diferente moralidade, de graus diferentes de inteligência. Então, não é porque é um espírito errante ele é um espírito inferior. Não, ele está apenas continuando o seu desenvolvimento intelectual. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes. Seu estado é definitivo. E aqui tem um comentário de Kardec muito importante porque resume isso muito bem. Olha, no tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. No tocante ao estado podem ser encarnados, quer dizer, ligados a um corpo, que é a nossa atual situação, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem e espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação. Então, são os três estados que o espírito pode estar ou num corpo ou no estado errante, na erraticidade, esperando por uma nova oportunidade ou um espírito que já fez, já passou por todo esse processo de depuração e hoje tem um estado não tendo mais a necessidade da encarnação. E olha como é interessante, a encarnação, a grande finalidade da encarnação é exatamente o aprimoramento do espírito. Quando nós atingimos um grau de perfeição, nós não precisamos mais encarnar, nós não precisamos mais provar nem espiar, porque nós já passamos por essa fase. Então, todos esses espíritos, aí a gente nota claramente, a hierarquia espiritual que existe. Espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos superiores, são degraus que o espírito vai alcançando, são degraus que vão, né, vão fazendo com que a gente atinja aí essa perfeição, com que a gente se desenvolva intelectualmente e principalmente moralmente, porque nessas oportunidades é através da encarnação que a gente se depura, a gente deixa de ser egoísta, a gente deixa de ser vaidoso, a gente deixa de ser orgulhoso. É exatamente nesse contato difícil para nós, porque somos espíritos imperfeitos, que nós vamos provocando esse burilamento do nosso espírito, né, nós somos um diamante, mas um diamante ainda que está lá bem escondidinho. Então, a gente precisa, através da encarnação, trabalhar esse diamante que somos nós, mas ainda muito embrutecidos pelas paixões inferiores, de que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não fazem da mesma maneira que nós. Olha que interessante, estudam o seu passado e procuram um meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então, olha que interessante, estudam o seu passado. Isso aqui é a base para nós fazermos as nossas escolhas, porque nós já temos a capacidade de fazer as nossas escolhas. Claro que ajudados por uma equipe espiritual que vai nos ajudar, nós vamos ter acesso ao nosso passado. Então, a gente não deve se espantar com as nossas escolhas e quais situações de vida que hoje nós temos. Porque a gente hoje pensa assim, mas eu, eu escolhi isso, aonde que eu estava com a cabeça que eu escolhi isso? Viver com essa pessoa, casar, ter uma relação, ter esse trabalho, como que eu posso ter escolhido isso? Onde que eu estava com a cabeça? Não estava bem. Mas nós não podemos esquecer que no plano espiritual nós temos acesso às nossas encarnações anteriores. então nós fazemos essas escolhas baseadas nessas relações que nós tivemos aí no passado. Então, é através disso, é baseado nisso que o espírito vai realmente escolher, fazer a escolha das suas provas. Sempre lembrando que não é um destino, não é traçado, não. Nós somos espíritos que temos livre-arbítrio e o livre-arbítrio não é perdido nunca, nem antes, nem durante, nem após a encarnação. Nós prevalecemos com essa livre escolha. É claro que esse livre-arbítrio nosso é um livre-arbítrio relativo, porque nós fazemos muitas escolhas equivocadas, nós podemos fazer uma escolha no plano espiritual, chegar aqui e mudar tudo, mas as coisas principais que são importantes para o espírito, o nascimento, a família, o lugar, a vocação, essas coisas que são principais, isso a gente já faz uma escolha, mas a gente pode mudar também. A gente faz pequenas, mudanças que não alteram o rumo das coisas ou podemos também alterar, mas há sempre nisso um planejamento e é baseado nisso que a gente faz as nossas escolhas, que é aí que a gente tem que ter a certeza que nós não estamos no lugar errado, nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com as oportunidades que são necessárias, porque a gente já escolheu isso. Quando a gente não tem capacidade de escolher, que são as provas, aí são dadas as expiações, que são as imposições, mas é claro, baseadas aí nesse passado, a gente sabe que a gente vai precisar disso e isso nos traz, isso é para nós um motivo de resignação muito grande, porque a gente sabe que se hoje nós estamos passando por uma situação, não é por acaso. Se não são consequências das nossas escolhas atuais, do uso que a gente tem do nosso livre-arbítrio, são consequências de escolhas e de relações anteriores. Então, nós não estamos sofrendo por acaso, não estamos passando por problemas e dificuldades, não é por acaso, nem com as pessoas erradas. Está tudo certinho no lugar certo, né? Isso é que às vezes a gente tem uma dificuldade de entender e de assimilar, mas isso nos ajuda. Porque a gente sabe que se nós estamos passando é porque Deus permitiu. e nada disso aqui acontece ao acaso, não. Há todo um planejamento. Tudo que nos acontece é permitido por Deus, então Ele sabe. E mesmo quando o remédio é amargo, a gente sabe que vai ser para o nosso bem. Quando a gente vai ter que dar um remédio lá, que a gente vai ter que dar uma vacina, eu agora, por ocasião dessa vacinação, por ser da área de saúde, eu fui até o posto e tomei a vacina da gripe. Dava pena de ver os nenéns pequenininhos já sem nascidos tendo que tomar a vacina na coxa. Naquele frio dava dó de ver aquilo, mas é necessário. Por que os pais estão levando eles lá? Porque é necessário. É a dor que eles vão passar para serem beneficiados, para estarem ali imunizados contra os vírus e assim, e assim, todos os cuidados que às vezes, o remédio amar que a gente tem que tomar é aquele ditado que arde cura e o que aperta segura. Então, é necessário para nós. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? os espíritos elevados ao perderem o seu invólucro deixam as mais paixões e só guardam do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. Então, a gente conserva. Quando a gente desencarna, se a gente não trabalhou o suficiente na nossa encarnação presente, nós vamos levar as nossas qualidades, os nossos vícios, o que ainda nós temos dificuldades, nós vamos levar para o plano espiritual. Então, se nós somos excessivamente vaidosos, orgulhosos, egoístas e nós não trabalhamos isso, nós não trabalhamos, não temos uma boa vontade grande para nos reformar, a gente vai desencarnar com essas deficiências. Isso é do nosso espírito, não é do nosso corpo. O corpo é só um instrumento do espírito. As qualidades, a inteligência, a moralidade é tudo do espírito. Então, isso não se perde jamais. A gente leva para o plano espiritual. Por que os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas mais paixões desde que veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditais que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas mais, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. e funciona muito bem, é como um colégio, a gente tem lá as matérias, então a criança vai para a escola, ela vai ter a oportunidade ali de aprender, de estudar, de desempenhar tudo aquilo ali, de prestar atenção, de fazer o dever de casa. Mas como que ela vai ser avaliada? É através da prova. É uma prova que é aplicada a ela, então ela vai ali colocar os seus conhecimentos. É o mesmo conosco. Nós estamos lá aprendendo, mas a prova é aqui, é para cá que a gente tem que vir, é aqui que a gente tem que provar, aqui é o nosso terreno, aqui é o nosso campo de batalha. E não é batalha com o próximo, não, a batalha mais difícil é com a gente mesmo, é a gente se vencer, é a gente ter consciência que a gente precisa da reforma íntima, é ter consciência de que realmente eu sou orgulhosa, eu sou vaidosa, eu sou ciumenta, eu preciso enfrentar isso, eu preciso encarar que eu sou assim, porque esse é o único meio da gente buscar a melhora. Sem o autoconhecimento, sem o esforço da reforma íntima, nós vamos retornar do mesmo jeito que a gente chegou. A gente não vai retrogradar, porque o espírito, ele avança sempre, então ele pode ficar estagnado, ele pode ficar aqui, não melhorar em nada, voltar para o plano espiritual também, não ficar lá, não querer aprender nada, ele pode vir e reencarnar de novo, como a gente já viu aqui, dependendo do seu endurecimento, da sua resistência, mas uma hora nós vamos ser despertados, e uma hora a gente vai ter a oportunidade certa de colocar aquilo ali. Vocês estão realmente assim, aplicados, é isso que vocês querem mesmo? Então, vão para lá. Vai lá conviver com aquele ente querido, complicado, com aquele chefe, aí, aí, é que o bicho pega, e a gente sabe que pega mesmo, é preciso muito equilíbrio, muita paciência, e não são grandes coisas, não pequenas coisas, às vezes é um comentário aqui, uma palavrinha ali, então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter amor, é aí que a gente trabalha o amor ao próximo, isso que é a caridade, a caridade não é essa, que se restringe a dar a esmola, não, caridade é perdoar, caridade é ser indulgente, principalmente com aquele que está lá, que é a oportunidade, e agradecer, porque aquele ente querido, aquela pessoa que é complicada na nossa vida, ela é o instrumento, que Deus permitiu, que fosse colocado ali, para a gente realmente provar, ah, é assim? Você quer? Então, vai lá, vai conviver, é nesse convívio que a gente tem a oportunidade de exercitar tudo isso, o amor, o amar aos inimigos, porque amar aos inimigos é muito bom, coisa agradável, a gente ficar sempre entre amigos, mas ficar entre inimigos, não é nada bom, mas são eles que a gente precisa amar, são eles que a gente precisa aprender a respeitar, como ser humano também, como um espírito que também está evoluindo, então, por isso é importante, né, essa estada por aqui, os espíritos errantes, são felizes ou infelizes? mais ou menos segundo seus méritos, sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização, no estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz, é assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar a vontade, e é isso uma punição, então, há todo um planejamento, não há assim o espírito, não, hoje eu vou encarnar, não, não é assim que a coisa funciona, há todo um planejamento, há um plano reencarnatório, que é feito com aqueles espíritos, os espíritos de um homem, de uma mulher, por exemplo, que tem que receber um espírito, isso aí vai, daí vai uma infinidade, é incontável, as situações que são aí arquitetadas no plano espiritual, então, reencarnam, e aceitam, como espíritos, receber, ali como, se casam, como homem e mulher, e recebem aquele espírito ali, que tem a ver com eles, então, é feito todo um trabalho, próximo àquele momento, daquele espírito reencarnar, num processo de emancipação da nossa alma, através do sono, como a gente já estudou aqui, aquele espírito, aquele espírito dos pais, se reencontram, reafirmam o compromisso, de virem juntos naquele núcleo familiar, por isso que a gente nota, tanta diferença dentro do nosso, do núcleo familiar, irmãos que são criados iguais, com os mesmos princípios, com a mesma educação, com o mesmo amor, mas são tão diferentes, só a reencarnação explica isso, porque são naturezas diferentes, e às vezes tem aquele mais complicado, que é chamado para conviver, às vezes no meio harmônico, para aquele espírito ter a oportunidade de conviver, porque se a gente só reencarnar, entre pessoas, em que a gente não vai poder se desenvolver, para nós vai ser inútil, então é aquela família, que sempre tem aquele ente querido, ou no nosso ambiente de trabalho, que tem aquele colega de trabalho, que não se enturma, que não gosta, que é difícil de se relacionar, então a gente tem todas essas relações, e são muitos exemplos, então há todo um processo, de se virem juntos, de passarem pelos processos juntos, então não é por acaso, não é o espírito, vou reencarnar hoje, não, não é assim, há toda uma escolha, há todo um planejamento, no estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos, conforme, quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria, e pertence ao mundo em que viveu, ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida, tenha se elevado, esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso, jamais se aperfeiçoaria, ele pode entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro, nada mais faz, do que os entrever, e é isso que lhe dá, o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade, que nele se desfruta, e poder habitá-los, então um espírito, quando está no plano espiritual, ele pode, ele tem livre acesso a mundos superiores, se isso for útil para o espírito, pode até ter, mas é como a gente viu aqui, essa expressão define bem, como um estrangeiro, ele vai lá, e ele tem notícia de que existem esses mundos, nós já temos essa notícia, através da codificação, onde ali a gente aprende, dos diversos mundos habitados, das diversas escolas, em que nós vamos ter que ir nos matriculando, para ir nos aperfeiçoando, então nós não temos o acesso livre, a gente pode entrever, e a gente sabe, de quando a gente lê ali na codificação, quando a gente estuda e ouve, falar desses planetas, onde o bem prevalece, onde não há disputas, onde não há guerra, onde a fraternidade, o amor imperam, dominam, são os principais, a gente é, e a gente sabe, que dependendo do esforço que a gente fizer, e da nossa força de vontade, é para lá que nós vamos, nós não vamos regredir, mas nós podemos também ficar estacionados, encarnações e encarnações, por isso que a gente viu aqui, que os espíritos passam milhares de séculos, para nós é uma eternidade, é muita coisa, mas para a espiritualidade é rápido, porque nós somos espíritos eternos, mas é tamanha resistência daquele espírito, de nós, que somos refratários, que não queremos, estar aí de acordo, e agindo de acordo com a lei de Deus, então nós vamos demorar, mas nós vamos chegar lá, é o nosso destino final, é a perfeição, é vencer as nossas mazelas, é deixar de lado esse orgulho, esse egoísmo, só que para nós ainda, no nosso estado, é difícil a gente vislumbrar isso, um planeta, um mundo que não tenha guerra, que o bem prevaleça, para nós isso ainda é distante, mas é para lá que nós vamos, nós estamos caminhando para isso, só que essa caminhada é longa, ela é gradual, e a gente observa isso, na nossa época, aqui em que nós estamos encarnados, no século 2011, no ano de 2011, o avanço intelectual, ele é muito grande, é acelerado, há 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos essa capacidade de comunicação, da internet, de globalização, a gente não tinha isso, é um avanço muito rápido, mas o avanço moral, por outro lado, é muito lento, ele é gradual, ele é espalhado, ele não é o que prevalece, é porque nós estamos, num mundo de provas e expiações, a terra é um planeta, apropriado para nós, que somos esses alunos, rebeldes, resistentes, teimosos, mas não vai ser sempre assim, nós já fomos piores, se a gente acha que hoje, a gente está ruim, a gente já teve, em planetas primitivos, onde o instinto prevalecia, onde a barbárie, tomava conta, não era assim, então a coisa, claro, vai melhorar, mas para a gente chegar até lá, a gente tem que caminhar, a gente não pode querer evoluir pelo outro, não, isso aí é um direito nosso, isso é intransponível, a gente não pode, e quantas vezes na nossa vida, a gente faz isso, a gente não dá conta, nem da nossa vida, de entender os nossos pensamentos, não dá conta de se conhecer, e já acha que tem direito, de ficar falando da vida do outro, de julgar a vida do outro, a gente tem uma facilidade enorme, para resolver o problema dos outros, se intromete, julga, a gente não faz isso, a gente faz isso o tempo todo, então a gente tem que se voltar, porque quando a gente volta para a gente mesmo, a gente se volta para dentro, a gente tem menos tempo para ver o que o outro está fazendo, porque a gente está com foco na gente mesmo, é não, eu que tenho que me melhorar, claro que eu posso contribuir com o meu exemplo, claro que eu posso fazer o que está ao meu alcance, mas eu não posso me responsabilizar pela evolução do outro, eu posso auxiliá-lo, mas me responsabilizar não, então a gente tem que se voltar para dentro, tem que botar o foco na gente mesmo, para a gente se corrigir, para a gente se melhorar, e a gente não dá conta nem da gente, e acha que tem o direito, e quer dar conta da vida dos outros, quer opinar na vida dos outros, aí dificulta cada vez mais, né? Os espíritos já purificados, vêm aos mundos inferiores, agora uma situação contrária, vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir, sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar, e aqui, a gente vê claramente, um dos grandes objetivos da doutrina espírita, porque foram os espíritos superiores, que vieram até nós, num plano inferior, e eles vieram trazer, toda essa revelação, todos esses ensinamentos, todas essas leis de Deus, mais avançadas no seu entendimento, porque nós já temos a capacidade, de assim compreender, com esse objetivo, de nos esclarecer, e faz toda a diferença, na nossa vida, entender essa vida espiritual aqui, é muito comum, mais comum, do que a gente possa imaginar, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos, irmãos, que vêm, e que não tem a mínima noção, do que aconteceu com eles, eles não se veem, eles não se compreendem mortos, porque eles estão vendo, eles estão sentindo, e o que aconteceu? E o que acontece? Eles se perguntam, não sei por que, são espíritos que vivem aqui, muitas vezes, e que nunca se questionaram, estão aqui, trabalham, são homens de bens, claro, não só porque não entenderam, são inferiores, não, não é isso, mas que não entendem a situação, olha, eu não sei o que aconteceu, tem alguma coisa diferente, mas eu vou para a minha casa, ninguém me ouve, eu estou no meu ambiente de trabalho, e não acontece nada, porque continuam desempenhando o seu papel, nunca se perguntaram, nunca se questionaram, o que eles estão fazendo, para onde que eles iriam depois da morte, nunca se questionaram, sobre a vida espiritual, se ela existe ou não, muitos, mas é muito mesmo, uma quantidade muito grande, e a reunião mediúnica, tem essa função, de esclarecer, olha, você desencarnou, você não tem mais o corpo, mas como, eu estou vivo, eu estou me sentindo, mas é porque o espírito, sobrevive, a morte ainda é encarada, como um fim, como um aniquilamento, morreu, acabou, e não acabou nada, a morte é só, apenas uma transição, nós vamos deixar o nosso corpo, vamos deixar o nosso envoltório grosseiro, mas vamos continuar, a nossa atividade, e esses irmãos, são trazidos, pelas equipes socorristas, são esclarecidos, e vão agora administrar, porque continuam aqui, administrando a sua vida, continuam indo para o local de trabalho, continuam indo para as suas casas, e é comum a gente presenciar, às vezes, quando a gente está em casa, acho que todo mundo aqui, já experimentou isso, a gente de repente está bem, está em casa, e começa a sentir, às vezes, um mal estar, começa a sentir uma angústia, uma aflição, pode ser um irmão, que desencarnou recentemente, que está ali, e esse espírito, ele não vai para lá, para atormentar, para obsediar, não, ele vai, porque ele não sabe, para onde ele vai, para ele morreu, acabou, aí ele se vê, pensando, ele leva com ele, o perispírito, que conserva a forma, que ele tinha na última encarnação, então ele se vê, e ele não entende, por que eu estou, eu estou fazendo as mesmas coisas, que eu fazia, e os resultados não são iguais, então eles vão, voltam para casa, vão aos ambientes de trabalho, e até causam um mal estar, naquele ambiente, não porque estão querendo prejudicar, mas porque eles mesmo, não sabem, que desencarnaram, sempre foi ensinado, que a morte é o fim, que a morte acabou, morreu, nada, não, ou morreu, vai para o céu, vai para o inferno, e a gente está vendo aqui, que isso não existe, a situação do espírito, ela se perpetua, e já que nós estamos falando disso, nós vamos pular um pouquinho, lá para a questão, 957, que tem a ver, com o que nós estamos falando aqui, e essa questão trata do suicídio, que é uma questão, que toda vez que a gente escuta, uma história de suicídio, ou que a gente tem, na nossa vida, ou próximo de nós, pessoas que cometem o suicídio, a gente fica realmente chocado, é para nós, uma coisa assim, que realmente choca, e nós sabemos, que para o espírito, é uma situação muito difícil, que ele enfrenta, então, o que que acontece, é a questão aqui, quais são em geral, as consequências do suicídio, sobre o estado do espírito, o que que acontece com o espírito, que comete o suicídio, as consequências do suicídio, são as mais diversas, não há penalidades fixadas, e em todos os casos, elas são sempre relativas, às causas que o produziram, mas uma consequência, a que o suicida, não pode escapar, é o desapontamento, de resto, a sorte, não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias, alguns expiam sua falta, imediatamente, outros numa nova existência, que será pior, que aquela, cujo curso, interromperam, por que essa palavra, desapontamento, porque a gente sabe, que a pessoa, que comete o suicídio, ela quer se livrar, ela vive uma situação, muito difícil, que para ela é muito penosa, então o que que ela entende? Ah, eu vou me matar, eu vou acabar com esse sofrimento, e não é o que acontece, porque quando ele, recobra a sua consciência, ele vai ver, que ele sucumbiu, que ele não conseguiu, vencer aquela prova, que às vezes ele mesmo escolheu, que é difícil para ele, que ele escolheu, mas ele não conseguiu, e ele vê, que ele não conseguiu, se livrar do problema, porque o problema, a angústia, a aflição, a dor, é o espírito, que está sentindo, e após a morte, ele vai continuar, sentindo isso, ele vai continuar, com esse, com essa dor moral, e dupla, porque ele vai continuar, sentindo aquilo, que o levou a cometer a morte, e ele vai ver, que ele atentou, contra a própria vida, olha o sofrimento, para esses irmãos, é muito grande, todos os espíritos, que desencarnam, merecem as nossas preces, o nosso cuidado, mas os suicidas, em especial, nós temos que orar, muito por esses irmãos, para que eles, entendam a sua situação, para que eles, ouçam o apelo, do seu anjo da guarda, dos amigos espirituais, que estão auxiliados, porque a gente, nunca está sozinho, nem quando o espírito, comete isso, a gente tem o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, que nos orienta, que nos ajuda, então esse irmão, precisa de muita prece, para ele ser esclarecido, porque ele sofre realmente, duplamente, por ter atentado, contra a vida, e se desaponta, porque ele não vai fugir, daquela realidade, que o fez, cometer o suicídio, né, a observação, mostra, com efeito, que as consequências, que as consequências, do suicídio, não são sempre as mesmas, há porém, as que são comuns, a todos os casos, de morte violenta, as que decorrem, da interrupção, brusca da vida, não são só, os casos de suicídio, porque no suicídio, há ali, ainda, uma ligação, muito forte, do espírito, com aquele corpo, né, uma ligação, forte ali, do corpo, do espírito, através do seu, perespírito, com aquele corpo, mas não só, nos casos, de suicídio, nas mortes, também violentas, sem o espírito, estar esperando, nos flagelos, destruidores, que nós tivemos, aqui agora, muitos, daqueles espíritos, realmente, estavam, em plena atividade, estavam, em plena força, ali, do seu organismo, e desencarnaram, né, foram dormir, na noite, do dia 11, e no dia 12, já não estavam mais, olha, como eles ainda, precisam de preces, não é, porque passou, agora, já vai completar, cinco meses, para nós, que continuamos, aqui encarnados, com as nossas atividades, e para eles, muitos ainda, se encontram, perdidos, desorientados, e é importante, a gente falar, sobre isso, e saber disso, quando nós, passarmos, por esses locais, onde aconteceram, tudo isso, estarmos, sempre, em prece, quando passarmos, por esse lugar, ocasionalmente, porque, por algum motivo, a gente está passando, por ali, e a gente passar, por esses ambientes, onde teve, esses flagelos, onde esses irmãos, nossos desencarnados, está sempre vigilantes, estarmos, sempre em preces, pedindo, para que eles, sejam auxiliados, que eles, sejam esclarecidos, que eles, se abram, para ajuda, porque nós, somos sempre ajudados, só que, às vezes, nós, com o nosso desespero, ou com o nosso apego, excessivo, a gente, não compreende, a gente, fica surdo, a esses apelos, a esse auxílio, desses irmãos, então, nessas situações, de mortes violentas, por acidentes, em que há toda uma vitalidade, ali, ainda, daquele corpo, que é rompido, bruscamente, é difícil para o espírito, então, a gente tem que orar muito, por esses irmãos, é primeiro, a persistência, mais prolongada, e mais tenaz, do laço, que liga, o espírito, e o corpo, porque esse laço, está quase sempre, em todo o seu vigor, no momento, em que foi rompido, enquanto, na morte natural, se enfraquece, gradualmente, e em geral, até mesmo, se desata, antes da extinção, completa da vida, e é diferente, quando é uma morte, que a gente observa, naturalmente, que vai ocorrendo, o espírito, vai se desprendendo, ali, aos poucos, a gente observa isso, nas pessoas idosas, nas pessoas, que estão muito tempo, acamadas, em que aquela pessoa, vai, aos pouquinhos, se enfraquecendo, o espírito, ali, vai sendo desligado, aos pouquinhos, daquele corpo, né, é como uma luzinha, que vai se apagando, é como uma lâmpada, que vai se apagando, então, o espírito vai, o corpo, quando não dá, mais condições, o espírito, aí, se desprende, ali, do corpo, mas é diferente, nesses casos, de morte abrupta, né, as consequências, desse estado, de coisas, são a prolongação, da perturbação, espírita, seguida, da ilusão, que durante um tempo, mais ou menos longo, faz o espírito, acreditar, que ainda, se encontra, no número, dos vivos, né, é por isso, é porque é um rompimento, muito violento, então, esse desprendimento, do espírito, ele é feito, não de maneira gradual, mas ele é feito, de repente, pega o espírito, realmente, de surpresa, mas a gente sabe, que não é por acaso, todos esses irmãos nossos, que desencarnaram, nessa tragédia, estavam no seu momento, porque a gente sabe, que Deus, sabe tudo, permite tudo, né, ali foram perdidos, os corpos, mas os espíritos, não, mas eles, precisam da nossa orientação, do nosso auxílio, através da prece, então, isso é muito importante, era o momento, daqueles irmãos, era, porque quem não tinha que ter ido, conseguiu sair, a gente sabe, que nada acontece, por acaso, e nós, espíritos inferiores, num plano inferior, como a terra, estamos submetidos, a essas leis, as intempéries, da natureza, faz parte disso, né, os espíritos, continuam, as suas atividades, continuam, os nossos afetos, não se perdem, né, a gente não deixa, de ter relações, a gente não tem, mais a relação, corporal, material, com esses queridos, mas a nossa relação, os nossos afetos, os nossos desafetos, também, né, os amigos e os inimigos, continuam, então, a gente tem que continuar, na nossa atividade aqui, e eles também, auxiliando, sempre pensando neles, com carinho, pensando neles, com amor, com saudade sim, claro, mas sem desespero, porque a gente entende, que eles continuam, nas suas atividades, a gente teve o privilégio, de conviver com eles, o tempo que foi necessário, e o convívio continua, só que de uma outra forma, não mais materialmente, mas espiritualmente, mais forte ainda, porque eles já tem o desprendimento, nós ainda somos aqui, prisioneiros da matéria, eles já estão libertos, e para a gente terminar, vamos dar outro pulinho, também, para a questão 982, onde Kardec pergunta o seguinte, é necessário fazer profissão de fé, no espiritismo, e crer nas manifestações, para assegurar nossa sorte, na vida futura, quer dizer, você precisa conhecer o espiritismo, se assim fosse, todos os que não creem, ou não puderam esclarecer-se, seriam deserdados, o que é absurdo, é o bem que assegura a sorte, no futuro, ora, o bem, é sempre o bem, qualquer que seja a via, pela qual se conduz, mas aí tem uma observação de Kardec, muito boa, olha só, a crença no espiritismo, ajuda o homem a se melhorar, ao lhe fixar as ideias, sobre determinados pontos do futuro, ela apressa o adiantamento dos indivíduos, e das massas, porque permite considerarmos, o que seremos um dia, é pois um ponto de apoio, uma luz que nos guia, o espiritismo ensina, a suportar as provas, com paciência e resignação, desvia o homem da prática dos atos, que podem retardar-lhe a felicidade, retardar-lhe a felicidade futura, e é assim, que contribui para a sua felicidade, mas nunca se disse, que sem ele, não se possa atingi-la, e é importante, porque não basta a gente saber tudo isso, ou a gente acha que quando a gente desencarnar, para conhecer isso aqui, vai ser mais fácil, nem sempre, nem sempre, o que determina a nossa situação no plano espiritual, também é um apego, é entender, mas o que o espiritismo nos proporciona, esse entendimento, de que a vida vai continuar, que a nossa situação amanhã, como na nossa vida espírita, ela depende do que nós estamos fazendo aqui hoje, com a encarnação, onde nós estamos, como nós estamos conduzindo os nossos pensamentos, como nós estamos conduzindo essa nossa relação, com os nossos semelhantes, e nos esclarece isso, não vamos morrer, ah, morreu, descansou, não, nosso trabalho vai continuar, nós só vamos, nós não vamos mais ter que vir para um corpo, material, pesado, quando nós formos evoluídos, mas enquanto isso, nós vamos precisar encarnar, vamos precisar passar por todas essas situações, de perda de entes queridos, a perda, entre aspas, de aflições, de dores, de doenças, mas isso nós temos que entender, que é para fortalecer o nosso espírito, esse é imortal, é eterno, sobrevive a tua, então, o espiritismo nos ajuda nesse sentido, porque ele nos esclarece, ele fala, olha, vocês são espíritos, vocês não são daqui, porque, explica, por que nós estamos aqui, por que nós estamos sofrendo, por que nós estamos passando, por situações aflitivas, e isso nos consola, porque a gente sabe, a gente tem conhecimento de causa, do por que nós estamos aqui, e por que nós passamos por isso tudo, então, a gente tem que aproveitar, essa oportunidade, para nós termos uma situação melhor, quando nós saímos daqui, obrigada a todos, e boa noite, eu não sei se a Valéria deixou alguém triste, alguém que estava pensando assim, poxa vida, eu já estou aí com uns 60, é pouco, 70, estava crente, que fosse agora morrer, e parar um pouco, descansar um pouco, e ela está dizendo que não, não é, mas vejam, uma coisa real, concreta, que nenhum de vocês, nem eu, podemos ter dúvida, nós existimos, então vejam que coisa importante, nós existimos, não tem como negar isso, e se nós existimos, nós nunca vamos deixar de existir, a ciência já determinou, já esclareceu isso, já transformou isso, em lei universal, na natureza, nada se cria, porque tudo já está criado, nada se perde, porque não tem como, as coisas que existem, deixarem de existir, mas tudo se transforma, então nós todos, e tudo está num processo de transformação, nós, com consciência de si próprio, e como ela disse muito bem, com o livre arbítrio, nós vamos continuar, com essa consciência, com o livre arbítrio, mas progredindo, e o Espíritu vem ensinar isso, vocês vão progredir para a felicidade, vão progredir para a paz, para a harmonia, não a felicidade, de ter muito dinheiro, de ter muito patrimônio, não a felicidade, de ser poderoso, de mandar nos outros, mas a felicidade, do esclarecimento, do conhecimento, da sabedoria verdadeira, e da humildade, simplicidade, fraternidade, e paz eterna, isso nós vamos conquistar, não tenhamos dúvida disso, que os Espíritos, que sabem muito bem disso, que estão do outro lado, e já passaram por isso, o que eles estão fazendo, é nos ajudar a entender, entendamos isso, não deixemos que, aí o mundo nos engane, nos iluda, esse dia eu tive com um amigo meu, fomos criança, garoto, juntos, e ele falou assim, ele estava com a cabeça, ele estava com a cabeça branquinha, mais branca que a minha, e tal, ele falou, rapaz, olha como é que nós estamos, como é que ele está passando isso, nós não estamos vendo, eu falei, é porque nós estamos distraídos, perdendo tempo com o mundo, estamos muito distraídos, com as coisas do mundo, a gente tem que, ter atenção, nós estamos no mundo, mas não somos no mundo, vocês não apontam, uma pessoa que tenha levado, um centavo daqui, por mais que tenham, adquirido, e armazenado, bilhões e bilhões de dólares, não levaram, um centavo, não se leva, nada daqui, tudo que é daqui, fica aqui, nós só utilizamos, manipulamos, e devemos usar, e manipular isso, em benefício da nossa alma, e benefício do desapego, não manipular, e usar isso, para nós termos cada vez mais, mas para nós aprendermos, cada vez mais, a viver sem isso, nós temos que aprender, a viver sem o mundo, porque ele vai ficar para aí, e nós vamos continuar, e o que é aprender, viver sem o mundo, é não ser escravo do mundo, é não viver para ter o mundo, para conquistar o mundo, a gente tem que conquistar, a nós próprios, e simplesmente sermos nós, simplesmente sermos felizes, de nós, para nós mesmos, e para aqueles, que estão ao nosso redor, que nós devemos, compartilhar tudo isso, observem bem isso, eu fico as vezes, pensando muito, eu penso muito, eu leio pouco, mas penso muito, é como é que, por que acontece isso, o que que nós somos, na realidade, para que tudo isso, que nós as vezes, corremos tanto atrás, se ao final, nós não vamos precisar, de tudo isso, eu lembro que os americanos, uma vez vieram fazer uma pesquisa, na Bahia, onde diz que o pessoal, é meio devagar, todo mundo, deixa para lá, meu santo, e tal, então vieram fazer uma pesquisa, na Bahia, e o pessoal, os sociólogos, psicólogos, americanos, se hospedaram, até ao pé da praia, enquanto faziam a pesquisa, e viam um baiano, passar de manhã cedo, de manhã cedo, lá para as nove horas, dez horas, ele ia com a cestinha, um anzolzinho, a linha, aí ia lá, pegava dois peixes, botava naquela cestinha, e voltava, e eles naquelas pesquisas, por todos os bairros, por todos os cantos da Bahia, eles viam aquilo toda manhã, e começaram a estudar o cidadão, e acompanharam um dia, até a praia, e disseram para ele, isso terminou a pesca, terminei, dois peixes, mas por que, que o senhor não pesca, até mais tarde, ao invés de dois, vai pescar vinte, ele perguntou, mas para que? ele falou, porque aí, o senhor fica com os vinte, mas eu só preciso de dois, não, mas então, só vende dezoito, ele falou, mas para que? porque você vendendo dezoito, com o dinheiro dos dezoito, você compra um material melhor, então ao invés de dezoito, você vai pegar cento e oitenta, muito mais, ele falou, mas para que? eu só preciso de dois, mas você pegando cento e oitenta, imagina, vendendo cento e oitenta, por tanto, então, você compra um barco, você compra um barco, bota muitas pessoas trabalhando com você, você vai pegar toneladas e toneladas de peixe, e começaram a encher a cabeça do baiano, que todo dia de manhã, ia lá pescar dois peixes, e voltava para casa, para no final de todo esse convencimento, e ele perguntando, para que? para que? ele falou, para no final, você ter paz, você viver tranquilo, não ter problema, ele falou, mas para que você já tem tudo isso? ele já tinha paz, vivia tranquilo, não tinha problema, pegava os dois peixes que ele precisava, e estava resolvido o problema, então, se vocês também, se nós, começaram a pensar, para que? que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, nós vamos começar a direcionar isso, se é para a gente ter muito, é bobagem, porque se ter muito, você vai lutar, e se sacrificar, se amargurar, às vezes, uma vida inteira, para conquistar aquilo, que você já pode ter agora, com simplicidade, com humildade, sem muitas exigências, a segurança da riqueza, está na pobreza das exigências, então, veja, se nós observarmos bem a vida, nós começamos a viver melhor, porque nós estamos vendo isso aí, olha o estudo de hoje, nós continuamos agindo, nós não sumimos, e nem vamos aí, deitar num berço de nuvens, e ficar ouvindo música, não, isso é, isso é, são colocações que a gente faz, com vistas materiais, mas na realidade, nós somos inteligência, que estamos aí, somos cidadãos do universo, e vamos continuar agindo, pelo universo afora, não tenhamos dúvida disso, então pense, observe, leiam lá, livro dos espíritos, livro dos médios, analisem bem, vamos aprendendo, nós todos, nós que ficamos aqui em cima, vocês que sentam aqui, na plateia, estamos aí, para aprender, aprender mesmo, não é vocês virem ouvir, para sair daqui, acreditando no que nós falamos, vocês tem que sair daqui, raciocinando, meditando, e desenvolvendo, o que nós falamos, e que vocês vão aprendendo, e nós todos juntos, estamos saindo, bem, nesse aprendizado, não é?